Música Tinta Bears News Quarta-feira, dia 21 de dezembro, capítulo 121 A comitiva dos hebreus chega ao reino de Ai No resumo de A Terra Prometida, do capítulo 21 de dezembro, quarta-feira Josué diz acreditar em Aruna enquanto Kileia e Samara acreditam que os dois vão brigar Caleb começa a fazer o disfarce para ir ao reino de Ai Camir diz a todos que Ravena será a nova rainha Samara fica muito nervosa quando descobre que Aruna e Josué não brigaram Menina fica triste com a atitude de Camir Noba está preocupado com Orias e pensa em uma maneira de ajudá-lo Caleb quer levar um baú para dar de presente para Camir E Noba pensa em ficar escondido junto com a comitiva Eloi quer viver só com Yonah quando retornar de sua missão Jordi oficializa a união de Ravena e Camir mesmo contra sua vontade Samara começa a fingir que está interessada em Abel Josué faz uma nova declaração para Aruna Kemuel percebe que Samara não está interessada em Abel Zaqueu diz a Shaya que acredita que foi boicotado por Tobias Samara pede para Tobias encontrar alguns escorpiões Caleb, Oteniel e Eloi chegam ao reino de Ai Enquanto Kinobá sai do baú, corre pela cidade E os hebreus conseguem entrar disfarçados no reino de Ai Enquanto isso o verdadeiro rei Adonizedek conversa em seu palácio sobre os hebreus Caleb é recebido por Camir e ele questiona se realmente fazem parte da comitiva Samara se encontra com Abel e ele acaba sendo picado pelos escorpiões A Samara é danada Obrigado por ter assistido o resumo de hoje Como vocês já sabem, a emissora pode ou não colocar alguns detalhes do que aconteceu nesse resumo no capítulo de hoje Ou nos próximos capítulos Obrigado por estar acompanhando aqui a Terra Prometida E até amanhã! E até amanhã! E até amanhã! E até amanhã!